Olá meus amigos, é este o Bart Papo com Geraldo Câmara mais uma vez no ar com vocês, trazendo sempre coisas boas, notícias boas sempre pra cima, essa é a filosofia nada pra baixo, se puder botar pra cima não põe pra baixo a gente pode pegar um problema existente, pegar esse problema colocar o problema pra vocês, colocar com o nosso convidado mas pra buscar o que de bom se pode tirar desse problema para benefício da população, e é isso que se faz e é isso que, por exemplo, o Ministério Público do Estado de Alagoas tem feito e conseguiu, no decorrer dos anos, desde que ele adquiriu essa substância que o Ministério Público adquiriu depois da Constituição de 88, adquiriu também credibilidade quer dizer, hoje o Ministério Público tem uma credibilidade tão grande a população acredita nele, eu acho isso fantástico fantástico mesmo então os promotores, eles são muito comprometidos os procuradores, o Procurador-Geral de Justiça, Sérgio Jucá super comprometidos, e eu tenho lá dentro vários e vários amigos um deles é o Alberto Fonseca, que é da Promotoria do Meio Ambiente hiper comprometido, daqueles que levanta a manga, regaça e tal, e eu liguei pra ele e disse Alberto, vamos fazer um programa, faz tempo que a gente não faz um programa sobre o assunto ele disse, não posso porque eu estou até a raiz dos cabelos agora eu vou indicar uma pessoa pra você que você vai amar eu tenho certeza que vou, porque até numa conversinha pequena antes eu já comecei a gostar da Lavínia Fragoso, que é promotora de justiça ligada à questão dos recursos hídricos e do meio ambiente também sobre determinados aspectos, Lavínia Fragoso, que prazer receber você Satisfação toda nossa, Geraldo, pra gente, pra o Ministério Público, é uma honra um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, abrindo espaço sempre pra gente sobretudo nesse bate-papo de hoje, onde vamos conversar sobre uma operação muito interessante que é a Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco Você olha, você toca num assunto tão interessante Eu queria até tirar por enquanto o São Francisco aqui ele vai entrar já já, mas eu quero tirar um pouquinho pra dizer o seguinte Ora, o mundo está vivendo um problema terrível por culpa do homem de recursos hídricos, nós estamos sofrendo, o Brasil está sofrendo de uma maneira incrível, inclusive lá embaixo e a gente busca encontrar que tipo de soluções estão encontrando e a gente não encontra as pessoas com tanta preocupação assim quando recursos hídricos são de uma importância fundamental Eu queria que você começasse fazendo um preâmbulo sobre isso Claro, Geraldo, perfeita a sua colocação Na realidade, o problema da escassez hídrica hoje ele não é um problema pontual em Alagoas, no Nordeste ou no Brasil Ele é um problema mundial Perfeitamente No entanto, apenas recentemente é que as políticas públicas se iniciam a voltar seus trabalhos para esse sentido Parece que não acreditavam Exato, na realidade, por se considerar o volume de água que temos no nosso país nunca se considerou que, principalmente nos grandes centros urbanos fossem faltar água nas torneiras Então, somente agora, principalmente depois do problema da crise hídrica no Sudeste é que, na realidade, o país despertou Enquanto nós, aqui na região Nordeste, já convivemos com esse problema há décadas Há décadas Então, a gente tem que aprender, na realidade, a conviver com esse problema e, sobretudo, buscar alternativas, buscar caminhos trabalhar bastante com a educação ambiental Eu acredito bastante na área da educação ambiental Eu acho que, se a gente quer mudar alguma coisa a gente tem que investir nas crianças, nos jovens, nos adolescentes Para que a gente consiga, efetivamente, uma mudança nesse quadro Com certeza Engraçado, você já falou uma palavra que eu gosto muito e que eu comparo sempre com a questão da neve, nos países que tem neve Lá ninguém combate a neve Convive, aprende a conviver com a neve Nós não aprendemos a conviver com a seca A gente combate a seca Quando devia ser exatamente o contrário O inverso, exatamente Porque, na realidade, se a gente parar para observar Não é que a gente tenha um ano inteiro de seca na região nordestina Perfeitamente Determinadas épocas do ano, chove E é preciso estar preparado para se armazenar essa água Para fazer o tratamento Para que, nos períodos de escassez, efetivamente A população tenha disponibilidade hídrica também E eu não chegar a isso Sem dúvida alguma, você acha que é um problema educacional e cultural? Perfeito, passando, não pode deixar de citar que O papel dos governos nessa seara é fundamental Tem que haver investimentos A parte de recursos hídricos é um setor que hoje precisa Ao máximo de uma atenção dos poderes públicos Até porque a gente não tem como educar Se não oferecer à população os meios alternativos para isso Com certeza, com certeza Agora você veja, por exemplo Na questão de recursos hídricos Eu estou há 17 anos aqui, no estado de Alagoas Aprendi que o nosso subsolo é rico É rico em água Que, aliás, esse é um estado rico Fico danado quando dizem Alagoas é um estado pobre Não é, não Sobre o aspecto natureza, água, etc Recursos Ele é um estado rico Mas é um estado que não soube aproveitar essa riqueza E as autoridades não pararam para isso? Perfeito Em relação a questão da água do subsolo, Geraldo Com esse problema de dificuldade de abastecimento O que é que tem acontecido? A maioria das pessoas Condomínios, empreendimentos Eles têm trabalhado em perfuração de poços Certo Só que nossa cidade, ela não é totalmente saneada A cidade A cidade Exatamente A Maceió, ela só tem em torno de 35% de saneado Muito bem Então, o que é que acontece? Muitas vezes, essas fossas, elas têm contaminado o lençol freático E esses poços, a gente tem vários procedimentos instaurados no MP Onde eles estão sendo contaminados por nitrato Que é uma substância altamente cancerígena para o ser humano Então, é... E de onde vem esse nitrato? Do... Das fossas sépticas Das fossas sépticas Exato Porque muitas vezes, elas não têm a manutenção A profundidade, não A perfuração não é na profundidade adequada Então, esses efluentes, eles percolam E vão contaminar o lençol freático Perfeitamente A medida que contamina o lençol freático Você abre um poço indevido, por exemplo Na realidade, o poço, ele é aberto Naquela área Onde muitas vezes, nas imediações Tem o sistema adotado Como não tem esgotamento sanitário Sistema da fossas sumidouro Então, esse sistema muitas vezes é ineficiente E contamina... Sem dúvida alguma O solo Então, o que é que acontece? A gente está aturvando a água, como diz o ditado Para depois beber Para depois beber Aí eu pergunto a você Onde entra a função do Ministério Público No sentido de fazer com que as autoridades Acordem para esse tipo de problema E comecem, por exemplo, uma fiscalização de poços? Perfeita a sua indagação O papel do Ministério Público Ele é fundamental Na questão de estabelecer e buscar prioridades De políticas públicas Voltadas para essa matéria Então, entra aí justamente Esse projeto grandioso Audacioso Porque envolve 22 instituições Que chama-se a FPI A FPI, ela iniciou-se no estado Da Bahia Sob a batuta da promotora ambiental Doutora Luciana Cury E ela tomou uma dimensão Tão extraordinária Que hoje ela já foi adotada aqui em Alagoas Desde o ano passado Está sendo implantada no estado de Aracaju Com vias também com possibilidades De implementação em Pernambuco É uma técnica especial Ele é um projeto É um projeto Na realidade é um projeto que envolve Ele é um pouco complexo Porque ele envolve no estado de Alagoas 22 instituições Que durante 15 dias Eles se deslocam para um município do interior Que é o que a gente chama de cidade-sede E fazemos 7 ou 8 equipes Cada um com seus alvos de fiscalização Durante essa quinzena Muito bom Então, a cada manhã tem o briefing Onde todo mundo se encontra Trabalham nessa operação Cento e poucas pessoas Tanto da esfera estadual Como da esfera federal E esses órgãos Eles vão apresentando Nós somos coordenadores Ministério Público Doutor Alberto Fonseca e eu Eles apresentam a demanda Cada órgão vai apresentar as suas demandas Então, como são 15 dias de operação A gente não tem como atender Todas as demandas É feita uma triagem Vendo aqueles casos mais gritantes Mais importantes E a partir daí A gente forma os grupos de trabalho Por matérias E procuramos cobrir esses alvos O interessante, Geraldo É que às vezes as pessoas Ouvem falar até pela própria mídia A FPI é uma operação Que dura durante 15 dias Duas vezes por ano E não é assim que funciona A FPI é uma operação permanente E continuada Em Alagoas Nós temos 50 municípios Banhados pela Fazendo parte da região hidrográfica De São Francisco Isso Então, nossa programação É ao longo de 4, 5 anos A gente conseguir cobrir Esses 50 municípios O que você considera Que seria o objetivo final? O objetivo final Da fiscalização preventiva integrada Isso É melhorar a quantidade A quantidade E a qualidade Dos recursos dítulos Na bacia hidrográfica De São Francisco E ao mesmo tempo Melhorar a qualidade de vida Da população ribeirinha Sim, agora todos esses recursos hidrográficos Adivindos do próprio São Francisco Isso São Francisco e seus afluentes Estou toda a bacia Por isso que a gente tem 50 municípios Que são atendidos Muito bem Até que ponto Você falou no São Francisco A gente começa A gente ama o São Francisco Verdade São Francisco é É unanimidade nacional É unanimidade nacional Sem dúvida alguma Daí o nome dele de integração Mas eu pergunto a você Ele está sendo muito molestado Muito sacrificado Sobre todos os aspectos Um assoreamento incrível Que existe em determinadas partes Do São Francisco A gente vê acontecer um canal do sertão Estou provocando o Ministério Público A gente vê acontecer um canal do sertão Por exemplo Que obviamente que era uma necessidade Mas a gente vê que Se faz o canal do sertão E não se As pessoas não se preocuparam Em fazer os projetos Estruturantes Nas margens do canal do sertão Hoje existem projetos Que são projetos emergenciais Mas não estruturantes São pontuais Não são pontuais Então você não tem Um melhor aproveitamento Dessas águas do canal do sertão Como não vai ter Ainda em relação A transposição de águas Do São Francisco Para outros estados brasileiros Muito bem Aí vem a grande pergunta Se isso está acontecendo Com o São Francisco Dele está sendo estirpado O que se pode E o que não se pode Por que não se pensar Num projeto que vem Da época de João VI Que era transposição de águas Do Tocantins Para o São Francisco Para se poder fazer Não é obra Não é coisa Que o Ministério Público Podia levantar Numa questão assim De discussão Veja bem Geraldo A sua primeira indagação Ela é extremamente pertinente Porque quando a gente Iniciou esse trabalho A gente busca fazer Um raio-x Perfeito Um diagnóstico Da Bacia Hidrográfica De São Francisco E de fato A degradação ambiental Que está acontecendo Ela conseguiu superar E muito As nossas expectativas Então assim A questão do assoreamento Os indiscriminados De agrotóxicos Desmatamentos As matas ciliares A maioria delas Necessitando de recomposição Enfim É uma série De agentes São uma série De agentes agressores Que tem prejudicado Imensamente A bacia A bacia como um todo A gente tem que considerar Que aqui em Alagoas Alagoas e Sergipe O problema ainda mais grave Por conta da Da Chesf Então cada vez menos Sem dúvida Exatamente A água chega até Alagoas e Sergipe A vazão agora está em fase de teste Uma redução para 900 metros cúbicos por segundo Que é uma situação extremamente preocupante Que pode levar a fatos como os que acontecem hoje no sul do país Perfeito Na realidade Alagoas é extremamente prejudicada com essa redução da vazão Perfeito Muitos estudiosos dizem que na realidade Para as hidrelétricas São Francisco só existe até a divisa Chegou em Alagoas e Sergipe Vamos reduzir a vazão E aí o uso múltiplo Das águas do rio Fica extremamente prejudicado Porque a gente não pode esquecer As populações ribeirinhas O transporte fluvial A gente não pode esquecer as atividades turísticas Enfim A própria irrigação no estado de Alagoas É uma série de atividades que são diretamente impactadas Com certeza Exato Por essa questão da geração de energia elétrica Que hoje a gente encara como uma prioridade na realidade no país Mas assim Quando a gente faz a operação A gente conversa bastante com os pescadores Com aquelas pessoas, comunidades tradicionais Que vivem ali anos e anos E assim, eles sempre compartilham a preocupação deles Que muitas vezes estão ali há 50, 60, 70 anos E conhecem o que era o São Francisco Perfeito E nunca viram, justamente Nunca viram nada nem parecido com o que a gente vive hoje Muito bem Então do momento em que isso, você veja bem Você colocou muito bem o assunto Quando você diz assim Pessoas que viram o São Francisco há 60 anos atrás Estão vendo hoje e não comparam com absolutamente nada O que será dos próximos 60 anos Se medidas realmente violentas não forem tomadas Bom, veja bem Se realmente não houver uma mudança na política pública Nesse sentido Se não tiver investimento Foco na revitalização do São Francisco Eu imagino que a gente vai ter um futuro muito difícil Alguns estudiosos, ambientalistas Inclusive chegam a anunciar a morte do Rio Perfeito E que assim, embora tenha um soar muito impactante As consequências realmente são nefastas Se você parar hoje em dia para ver Hoje a gente não tem mais os peixes que faziam parte Claro que não Não fazem Hoje, inclusive, o que se pesca muitas vezes São peixes do ambiente marinho Que com a diminuição da vazão A água do mar invade E eles passam a ser peixes de água salgada Perfeito Isso está acontecendo Sobretudo na foge do Rio de São Francisco Está acontecendo de uma maneira altamente invasiva Gritante, gritante A nossa primeira etapa ficou sediada em Penedo E a gente fiscalizou Penedo, Piaçaba do Sul, Porto Real Ah, foram sete municípios daquela região Ok E na segunda etapa a gente já ficou focado mais em determinados afluentes Da bacia do São Francisco Mas em todos os locais a situação é a mesma Muito bem Davila Fragoso, eu vou fazer uma pergunta a você Para você responder depois dos nossos conversais, ok? Pois não E diz respeito exatamente a essa questão toda que está acontecendo E que vai envolver, acho eu, vai envolver ou já está envolvendo Um problema muito maior E que necessita mais ainda de políticas públicas Agora, existem problemas que surgem Que se as causas não forem atacadas As consequências serão enormes E esse problema chama-se saúde pública A questão hídrica, a questão do Rio de São Francisco Se não atacada desde já Pode se tornar um problema seríssimo de saúde pública? Vamos deixar essa pergunta no ar A promotora de justiça está ligada ao núcleo de recursos hídricos e de meio ambiente Lavínia Fragoso, que está conosco aqui Lembrando a vocês do buffet da Isabel Pinheiro Com 20 anos, 20 anos de buffet Mas que agora é delivery também Então tem uma característica diferente Você continua fazendo as grandes festas Os grandes casamentos com ela Mas você também pode chegar e dizer assim Eu tenho três casais para receber na minha casa E não estou a fim de fazer nada Não quero fazer nada Delivery, Isabel Vai tudo E sai tudo limpo, como manda o figurino Do garçom a comida, tudo, tudo É o delivery do buffet da Isabel Pinheiro Que sem dúvida é um nome dentro do estado de Alagoas O restaurante Filé do Zezé Onde de 15 em 15 dias a gente faz o nosso bate-papo com Geraldo Câmara E esta bodega do sertão Fazendo 10 anos 10 anos E na programação de 10 anos Ela pegou, por exemplo, a banda da polícia militar Ela fez uma festa enorme no domingo Lá naquela área fechada da praia Com maracatu, com zabumba Depois continuou nesses 10 dias Com mamulengo, com pastoril Com noite de poesias Com quadrilha do ar do sertão Com guerreiro Com corete fal Tudo isso aqui Na porta da bodega do sertão Aqui na calçada da bodega do sertão Então tudo uma programação Que vale a pena Voltamos já